Olá, meu nome é Renato Anguinar, sou neurologista, professor livre docente em Neurologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. É um prazer estar aqui, em nome da MD Health, podendo falar para vocês um pouquinho sobre os últimos avanços da doença de Alzheimer. É interessante nós pensarmos que nos últimos 20 anos pouca coisa avançou no sentido prático da vida das pessoas em termos de medicamentos ou diagnósticos. Essa é a sensação, pelo menos, que as pessoas têm. Mas, na verdade, nesses últimos 20 anos, de maneira bastante, vamos dizer assim, quietinha, no seu canto, os cientistas estavam trabalhando de maneira bastante árdua para trazer grandes avanços que talvez possam descortinar no futuro, e no futuro breve, novas possibilidades, doenças, tanto no diagnóstico, como na terapia, né? Novos medicamentos para doença de Alzheimer. A primeira coisa que eu posso falar para vocês é sobre um medicamento que foi recentemente aprovado pelo FDA, que é a Ducanumab. Essa sigla, Mab, no fim, é de monoclonal antibody, que é anticorpo monoclonal, que são medicamentos que já hoje muito utilizados em doenças reumáticas, em oncologia, em própria neurologia, por exemplo, em esclerose múltipla, em outras doenças imunomediadas, em geral. Mas esse produto, especificamente, essa substância, o aducanumab, ele foi projetado como um elemento químico para diminuir o depósito de uma proteína chamada beta-amiloide no cérebro e, teoricamente, tentar modificar a doença, a evolução da doença, doença, e desde que ele seja administrado muito no começo da doença, ou seja, na fase pré-clínica ou na fase muito inicial da doença de Alzheimer. Além disso, nós temos avanços também no diagnóstico. Então, nós temos, nesses 20 anos, a evolução de um exame chamado PET, PET-SCAN. O PET-SCAN, ele é como se fosse uma tomografia misturada com medicina nuclear, que você injeta uma substância, que é o PIB marcado para proteína beta-amiloide ou para proteína tal, e eu consigo ver na pessoa viva, certo? Não preciso mais fazer esse diagnóstico só quando, depois que a pessoa morre, esses depósitos de proteína beta-amiloide. Ainda é um exame caro, com um, vamos dizer assim, não tão acessível, mas, por outro lado, existe um exame bem mais barato e acessível, que é ver essas mesmas proteínas, beta-amiloide, proteína tal e fósforo tal, no líquor, né? No nosso líquido, mesmo líquor que a gente faz quando tem meningite, né? Tira aquele líquido da espinha, eu consigo enxergar essas proteínas e a razão de probabilidade entre o aumento de uma proteína, que é a proteína tal e a diminuição do beta-amiloide no líquor, ele pode me dar ou sugerir ou direcionar para a doença de Alzheimer. Além disso, existe a inteligência artificial, a inteligência artificial em algoritmos, algoritmos são que nem receitas de bolo, passo a passo, que equipamentos computadorizados, por exemplo, como um tablet, né? Existe um equipamento suíço que propicia, né? O diagnóstico é bastante precoce, fazendo com que seja, inclusive, muito mais ágil essa avaliação neuropsicológica, que muitas vezes demora quatro, cinco sessões para ser feita, ele avalia mais de 700 funções cognitivas e motoras que podem nos direcionar, de maneira de inteligência artificial, para a caixinha da provável doença de Alzheimer. Então, como nós podemos ver, né? Apesar do ambiente científico ficar quietinho lá no seu canto, trabalhando arduamente, esses 20 anos acabaram culminando com possibilidades de diagnóstico mais precoce e, além de um possível tratamento, apesar de ainda muito caro, que a rodovia, o caminho pela frente para a doença de Alzheimer, passa a ser de otimismo muito diferente do que nós víamos há 20 anos atrás. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí